Deus confiou a mim, tuas lágrimas Deu a missão de estar contigo aonde for Te socorrer quando andares mal E ser teu conforto quando sentires dor Sou mais que um amigo, sou teu anjo guardião Aquele que te leva ao céu, te carrego pela mão E sempre serei os teus olhos quando a dor te cega Te levo em meu colo se teu passo falhar Serei um elo entre o céu e você Pra sempre Serei tua luz escura e não te assustar O abraço e o ombro pro teu pranto rolar Serei um elo entre o céu e você Sou teu anjo guardião Deus confiou a mim, teus segredos Tudo do teu coração Pra que eu possa te ajudar Ser teu abrigo quando a chuva vem Ser teu apoio pra não te deixar cair Sou mais que um amigo, sou teu anjo guardião Aquele que te leva ao céu, te carrego pela mão E sempre serei os teus olhos quando a dor te cega Te levo em meu colo se teu passo falhar Serei um elo entre o céu e você Pra sempre Serei tua luz escura e não te assustar O abraço e o ombro pro teu pranto rolar Serei um elo entre o céu e você Sou teu anjo guardião Vou te abraçar comigo Vou te abraçar comigo Tchau 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 Tchau